13 formas estranhas, mas muito úteis de se usar itens no Minecraft. Bom, todo mundo sabe que uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você começa a jogar Minecraft é conseguir comida, isso é muito óbvio. E aí existem várias formas de conseguir comida, você pode plantar batata, por exemplo, você pode matar mobs, você pode conseguir cacau para fazer biscoito, pescar, enfim, existem várias formas. Mas eu não sei se você sabe, para você plantar, você precisa de luz, tá? Se você estiver lá na caverna, você não vai conseguir plantar, beleza? E durante a noite as suas plantações não vão crescer se não tiver uma outra fonte de luz a não ser o sol, né? Mas existe uma coisa que você pode fazer que pode ser utilizado a seu favor. Bom, aqui a gente tem uma mini plantação bem pequena, bem de começo do jogo dentro de uma caverna, e como vocês estão vendo, a gente está plantando todas aqui maravilhosamente, ó. Beleza, nossa plantação está 100%, agora vamos esperar ela crescer. Maravilha, nossas batatas cresceram quase todas, menos essas aqui na Diagonais, e olha só que legal, cara. Você pode utilizar a lâmpada de redstone para colher as suas batatas? Como assim, Dio? É, você realmente pode fazer isso. É só você vir aqui e tirar a luz, e no momento que você tirar a luz, as batatas vão começar a dropar. Como vocês viram, as batatas droparam aqui com sucesso, olha só, todas as batatinhas aqui na minha mão. E se você quiser, você pode fazer um esquema com o carrinho embaixo, cara, para poder pegar os itens. É uma forma bizarra de colher batata, mas funciona como vocês viram. Os portais do Nether te levam para o Nether. Essa é uma informação óbvia, e pode ficar tranquilo que não, não é sobre isso que eu vou falar agora, né? Mas muitos de vocês sofrem com o portal do Nether para carregar a outra dimensão. Até porque a gente está cansado de saber que o Nether é uma dimensão completamente nova, com várias outras entidades e tudo mais, e alguns celulares de dispositivos podem demorar muito mais para carregar a outra dimensão. E se você não quer ficar esperando um tempão para poder entrar no Nether e carregar o mundo, aqui no Minecraft Java você pode usar uma dica muito útil, que é simplesmente pegar qualquer bloco, ou seja, terra, qualquer bloco que é inútil, e jogar lá no Nether. Aqui ó, vou jogar uma obsidiana aqui. Como vocês viram, já entrou no Nether, então já está carregando lá o Nether para mim. Agora é só eu entrar que vai carregar muito mais rápido, ó. Aí ó, como vocês viram, eu nem tive que esperar direito para carregar, então essa dica realmente funciona. Na 1.16, com os novos biomas, nós tivemos aqui o caule distorcido, as ifas distorcidas, e todos os blocos, placas, esse tipo de coisa assim, que vieram com as novas madeiras do Nether. Mas tem o uso escondido dessas madeiras que provavelmente você não sabia, e que é muito útil para deixar mensagens secretas. Se você joga com seus amigos aí no seu mundo, e você quer deixar uma mensagem secreta e especial, você vai precisar dessa dica. E é basicamente o seguinte, ó. Se você colocar a ifa ou o caule aqui no chão, e olhar de cima, teoricamente não tem uma grande diferença, né? Mas e se eu te falar que tem? Olha só, se você abrir o mapa aqui e distanciar um pouco, você vai ver que a ifa está no mapa ali, ó, um ponto meio roxo, meio amarronzado, e o caule está verde. E dessa forma você pode utilizar para deixar mensagens secretas. Por exemplo, você pode circular aqui, ó, a sua mensagem toda com a ifa. Então, dessa forma, ele só vai ver o amarronzado, ó. E eu vou fazer um i aqui só para demonstrar para vocês como que isso aqui realmente funciona. E agora eu vou fechar tudo com a ifa, tá? E você pode escolher. Ou você escreve com a ifa e contorna com o caule, ou você escreve com o caule e contorne e contorna com a ifa, né? Independente da sua escolha, vai ficar uma mensagem secreta bem legal, ó. Aqui ninguém consegue ver nada, parece que é algo absolutamente normal. Agora, se a gente for no mapa, dá para ver o Wii ali, então use a sua criatividade para deixar mensagens secretas espalhadas no mundo dos seus amigos. Você já teve problema em sincronizar o seu portal do Nether? Eu acho que sim, né? Mas pode ficar tranquilo. Acabou de chegar a nova calculadora de portais do Nether do Dio. Basicamente, ele é o primeiro site brasileiro que vai te ajudar de uma vez por todas a sincronizar os seus portais do Nether. Ele é muito simples de usar, muito fácil, muito rápido e tem aquele toque astuto de raposa, né? Nós criamos uma ferramenta especial para você conseguir ver a chance de seus portais próximos bugarem. Olha só, cara, isso é muito legal. Ó, então corre, hein? Se você não quer mais ter problema, dor de cabeça em sincronizar os seus portais do Nether, acesse agora, link aqui na descrição. Eu sei que, assim como eu, muitos de vocês gostam de barcos e de carrinhos. O único problema com o carrinho de mina é que você só pode levar uma pessoa só, né? Você só tem que meio que ficar indo e voltando ali, independente do que você faz. Só tem um espaço para um jogador, uma entidade, entrar no carrinho, certo? Bom, mais ou menos. E se eu te disser que tem como você colocar duas entidades dentro de um carrinho, cara? E isso é bem maluco. Olha só. Ih, eu tô invisível. Voltei. Basicamente é o seguinte, cara. Como o barco é uma entidade e o carrinho carrega a entidade, tem como você fazer um método aqui para o carrinho, para o barco entrar no carrinho. Olha só que coisa mais maluca, cara. Vamos fazer essa curvinha aqui do lado. Vamos colocar desse lado de cá um carrinho. E o carrinho vai passar ali e vai pegar o barco, ó. E quando ele pegar o barco, a gente consegue entrar no carrinho também. Na verdade, a gente tá dentro do barco e tá dentro do carrinho. E dentro do barco você pode levar qualquer mob que você quiser, cara. Isso é muito bizarro. E o melhor é que a gente pode meio que controlar o barco dentro do carrinho, cara. Isso é muito bizarro. Não faço nenhum sentido, mas é muito legal e útil caso você queira levar aí os seus aldeões por longas distâncias dentro de um carrinho e de um barco. Eu sei que você usa a bigorna ou para renomear itens ou para reparar itens. Mas tem um uso bem interessante da bigorna que provavelmente você não sabia. E que tá, não é tão útil assim, mas é interessante. Olha só. Basicamente é o seguinte, galera. Se você tiver um lixo, tá? Qualquer bloco dropado ali. Vamos supor que a gente queira jogar esse trilho fora. Vamos subir aqui uma altura boa para a gente fazer isso funcionar. Vou jogar daqui de cima o nosso trilho elétrico bem coladinho. E como vocês estão vendo aqui, tem um trilho elétrico ali embaixo. Maravilha. Agora, se uma bigorna cair de muito alto em cima de um item, olha só o que vai acontecer. A bigorna caiu lá. Beleza. Caiu em cima do item. E o que aconteceu com o item? Ele foi esmagado pela bigorna. Ele sumiu. Sim, a bigorna tem o poder de quando ela cai de grandes alturas, de quebrar o item, cara. Então você pode utilizar a bigorna para quebrar os itens aí no Minecraft. Eu sei que no começo do jogo você pode querer utilizar tábua, tora ou qualquer outra coisa de madeira para aquecer os seus itens. Mas talvez tenha uma coisa que você não usa tanto e que é mais útil do que as próprias tábuas e toras para você queimar mais itens ao mesmo tempo na fornalha. Basicamente é o seguinte, se você pegar a sua tábua, você pode multiplicar gravetos. E se você pegar os seus gravetos e fazer esse esquema aqui, você pode fazer um tanto de escadas. E com essas escadas você vai conseguir queimar mais itens do que a tora, do que a tábua, do que qualquer outra coisa de madeira. Sendo assim, você vai otimizar aí a quantidade de itens que você vai queimar na fornalha. Fala sério, essa dica aqui até que é bem útil, né? Eu sei que nem em todos os momentos dá para esconder a redstone. E um aperto muito grande que a gente passa é quando você está decorando a sua casa e de repente fica uma redstone meio de fora. Você tenta mudar o sistema e tal, mas não consegue. E esse negócio fica horripilante aqui mostrando para a gente. Mas existe uma forma, um método para você esconder a redstone. Sim, eu não sei se você sabe, mas no Manicraft dá para você colocar moldura no mesmo bloco que você colocou aqui a sua redstone. E aqui dentro você pode colocar um mapa. E nesse mapa você pode fazer uma arte pintando ele completamente. Dessa forma é só você colocar aqui dentro da moldura, ó, que você pode esconder a sua redstone sem ninguém ver. Inclusive pode até ficar um chão interessante aqui. É claro que pode encher um pouco de lag aí o seu mapa, mas você pode fazer como se fosse uma espécie ali de decoração especial. Até que no final das contas você pode utilizar isso ao seu favor. Olha só, esse aqui ficou legal, cara. Ficou bem interessante, dá para colocar aqui embaixo também, ó. Ficou bem maluco, né? Esse negócio aqui ficou bem maluco, na verdade. Mas ficou interessante. Cara, isso aqui ficou parecendo placa solar, tá ligado? Olha só isso aqui, ficou muito bom, velho. E nesse vídeo eu já te falei sobre a dica de colocar o barco dentro do carrinho para poder transportar aldeões, né? Inclusive, por falar em aldeões, eu sei que vocês têm a dor, assim como eu, de mexer com eles. Porque às vezes você não protege muito bem o lugar certo e tal. Coloca a bancada, coloca a cama, mas de alguma forma ou de outra eles fogem, cara. E você tem que ficar correndo atrás dele, colocar eles no carrinho, colocar no lugar certo. E aí sim vai funcionar. Mas uma dica muito importante que você pode fazer é o seguinte, ó. Antes de colocar o seu aldeão aqui no buraquinho, onde ele vai ficar, o que você pode fazer é colocar um bloco de mel embaixo, cara. Espera aí, vamos resolver essa situação aqui. Pronto. Se você colocar um bloco de mel embaixo, o aldeão ali, ele não vai conseguir sair dali de nenhuma forma. Sendo assim, você não precisa ficar preocupado que ele vai sair correndo por aí, perder os seus aldeões e ter que encontrar outros, né? Principalmente quando esse aldeão é o último da vila perto da sua casa. A 1.16, além de trazer novos biomas para o Minecraft, trouxe a âncora de renascimento. Inclusive, eu vejo pouquíssimas pessoas utilizando esse bloco lindo. Que, bom, funciona basicamente assim. Você coloca a pedra luminosa aqui dentro, aí quando você morrer no Nether, você vai spawnar exatamente onde essa âncora linda e maravilhosa está. Só que tem um outro uso muito útil dela que poucas pessoas sabem. Mas basicamente, toda vez que você tentar utilizar aqui, ó, a âncora de renascimento no mundo normal, você vai explodir e gerar uma explosão gigantesca. Então você pode tapear os seus amigos e utilizar a âncora de renascimento como uma espécie de bomba para poder destruir e zoar a cara dos seus amigos. Olha só o tamanho dessa explosão, cara. É bem grande e eu tenho certeza que os seus amigos vão cair nessa trap. Qual é a melhor comida do Minecraft? Eu sei que todo mundo vai falar maçã dourada, cenoura dourada e tudo mais. Mas se você for o maníaco do cogumelo, eu vou te falar que, na verdade, a melhor comida do Minecraft é o dente de leão. Sim, o dente de leão. Essa flor aqui que está na minha mão. Mas Gil, essa flor nem é comestível, ó. Estou clicando aqui e eu não consigo comer. Mas tem um segredo muito interessante que, utilizando essa flor, você pode conseguir uma comida muito boa. Basicamente é o seguinte. Você vai pegar aqui a sua tigela e os cogumelos e você vai fazer aqui, ó. Uma comidinha deliciosa aqui, utilizando os cogumelos e também o dente de leão. E dessa forma você vai fazer um ensopado suspeito. E esse ensopado suspeito aqui, ó.